Fala pessoal, tudo bom em vocês? Eu sou o Matheus Carlos, a mais um vídeo pra vocês, galera Então, o vídeo hoje é a minha coleção de All Styles Se você não gosta de assistir esse vídeo, vem comigo O meu primeiro All Styles que eu ganhei foi esse O meu primeiro All Styles que eu ganhei foi esse Meu All Styles Branco, conhecido como Branca Meu primeiro All Styles porque tá muito bonito, porque a minha avó comprou ele Mas esse é o meu primeiro All Styles Aqui ó Ele tá escrito StarFed StarFed conhecido como All Styles Que é o Styles Porque ele tá limpinho Tá? O meu segundo All Styles É esse Esse segundo All Styles eu ganhei novo Esse Meu primeiro All Styles que eu ganhei foi conhecido como Preta com Preta Tá? É esse aqui Esse São meus segundos All Styles Então, é isso gente A minha coleção de All Styles Se eu vou ganhar quando for fazer 15 anos 16 16 e 15 Que eu vou ganhar mais Mais All Styles Eu vou fazer um vídeo A parte 2 desse vídeo Se você gostou Deixa o like Inscreva o canal Assinta o sininho Com um milhão de Amigos e irmãos E Fui Tchau